Um mecânico de 48 anos está desaparecido há dois dias em alto mar. Ele saiu da praia de Santa Mônica para pescar, mas não retornou. A Capitania dos Portos e o Corpo de Bombeiros estão realizando buscas na região. O mecânico Alexandre Arantes de Lima, de 48 anos, está desaparecido. No último domingo, dia 28, ele saiu da praia de Santa Mônica para pescar e não foi mais visto. Esse registro foi feito por amigos, enquanto o mecânico se preparava para entrar no mar. A gente fica na esperança, na fé de encontrar ele com vida, porque o caiaque ele boia, né? Então ele não afunda fácil, o caiaque não afunda. E ele está com colete salva-vidas, ele está com equipamento de segurança, né? Para esse tipo de ocasião. Segundo a esposa, pescadores chegaram a ver Alexandre pescando em Setibão. A embarcação que a Alexandre entrou no mar é esse caiaque, que tem um motor acoplado. Ana Paula fala que o marido não tem experiência de pesca em alto mar. Eles foram fazer um churrasco no domingo, aí ele decidiu ir pescar. Viu uns pescadores na pedra e decidiu ir lá pescar. Só que ele não é pescador profissional. Então, nisso que ele foi, ele não voltou. A partir das quatro da tarde, ninguém conseguiu mais contato com ele. A marinha foi notificada sobre o desaparecimento. Nesta terça-feira, o Corpo de Bombeiros e a Capitania dos Portos realizaram buscas pela região, mas até o momento, nem o caiaque nem Alexandre foram encontrados. A Capitania dos Portos está procurando, a polícia também está procurando, né? O helicóptero da Nota Air está procurando por ele. Tem os meus sobrinhos que também têm lancha, estão procurando por ele. E os amigos também estão ajudando na procura, na busca. E o patrão dele também contratou mergulhadores, que são amigos dele, para poder conseguir encontrar ele ou encontrar o caiaque. A esposa está desesperada em busca de notícias do marido. E faz um apelo para que pescadores da região fiquem atentos e ajudem nas buscas. Eu faço apelo a toda a comunidade, porque o coração fica apertado nessas horas, né? Não é falta de fé, mas eu não desejo para ninguém o que eu estou passando nesse momento tão difícil. E a gente ora, pede a Deus para que ele seja encontrado com vida. Não fazemos questão de coisas materiais, o caiaque não é a questão. A questão é a vida dele. Então, aqueles que viram ele, ou conseguiu ver ele em algum lugar, se ele está ilhado, se ele passou por algum local, que possam entrar em contato e comunicar à família. Porque está todo mundo desesperado, a gente não sabe mais para que lado correr. A gente torce para que o Alexandre seja encontrado com vida e possa retornar para a família. Obrigado.